Fala pessoal, tudo certinho? Na notícia acontece, o amigo de sempre Fabiano Cavalari aparece Tem mais ficha, tem mais dois assuntos aqui Opa, a ficha está errada a posição aí Descendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junto e vocês que estão conosco no canal Posso esquecer de ligar a lanterna O pessoal já reclamou da iluminação Muito obrigado a todos aí que estão conosco de coração Bem, objetividade Bom, a respeito, o assunto aqui que foi comentado e tem repercutido até então Nas redes sociais, na internet A respeito do jatinho O valor com relação Eu não estou bem a par Só que com certeza deve ser milhões de reais O valor, pelo visto Desse jatinho Ligado ao Congresso Nacional Muito se falou aí Então eu queria saber realmente Deixar o espaço aberto para todos nós Podermos colocar o que a gente acha O que a gente pensa A gente pensa sobre isso Jatinho para lá Jatinho para cá Milhões para lá Milhões para cá E aí, né? Saúde, segurança, educação Cultura Como é que vai fazer? E claro, não é uma cultura Que tem viés Ideológico Uma cultura que realmente é aberta Que mostra o artista Que mostra a música Mas não com viés ideológico O que vocês acham sobre isso? Eu volto já com uma notícia Sobre Ribeirão Preto Chique na bota Até a próxima Wow